Vai nascer muita menina com nome de cloroquina Ai que sina, ai que sina Vai nascer muito garoto com nome de lockdown Surreal, surreal O corona veio lá da China Veio pra ferrar com a gente Mas se deu mal bateu de frente Com a cloroquina do presidente Muito bem vindos Muito bem vindos Henrique Delcio deu a sugestão de colocar o nome do Silvestre de Cloroquina Vamos comemorar, vamos comemorar Silvestre todos A Organização Mundial de Saúde decretou o fim da pandemia Ai avisaram, avisa, avisaram o Supremo Não vai precisar mais de teste Ainda bem que não é teste de honestidade Se não a selfie nunca mais ia conseguir voltar da Coreia E a patota do presidenciário que tá na Inglaterra Ia ficar tudo preso do lado Meu Tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Constitui a minha alegria Olha o Justino Búfalo Marajoara E o Tuiuiu de Campo Grande Tuiuiu Vai até a Gol A Gol é muito uma companhia aérea Muito prestada Lacra Como lacra Lacra Aí quando você precisa cancelar um Um voo que eles cancelaram Mudaram e você não aceita Aí você não consegue dar erro Eles não devolvem o dinheiro Aí bonitinho Demora, sabe? Pra devolver Aí você Quando, no meu caso Que fui ligar pra assessoria de imprensa deles Que é internacional Viu Tuiuiu Vai escutando essa história Chama Impressporter Novelli Olha que nome bonito Impressporter Tem, vem sucursal Até em Brasília Nossa, do Tuiuiu Você viu? Nossa Eu queria ver a clientela de Brasília Será que a gente faz lobby? Aí assessoria dá perdido Não atendem telefone Não respondem e-mail Fazem que nego Cara de paisagem Aí você liga na Gol Tem que ligar 0300 Que é cobrado Uma espécie de caça níquel Oi, que bonitinho Se eles quisessem ajudar Eles deixavam você cancelar pela internet Mas na internet dá erro Aí fazem você ligar 0800 0300 Se quisessem ajudar Dariam o número 0800 Pra você Mas não É 0300 Que é uma espécie de caça níquel Aí você fica 40 minutos Escutando musiquinha Ai, Tuiuiu Como diz lá em Campo Grande Vai tomar no Tuiuiu Ai, a Gol Como ela é patriota Eu sei que com medo da prisão Traficante Já estão usando Andando com cartão de vacinação Se a bonita Para não esboça o cartão de vacinação Ele está vacinado Pode se soltar E tudo armado A cloroquina Do presidente Eu sei que o carniça Voou Nova Voa 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 Do Iuiu Voa agora para a coroação Na Inglaterra E a canja Foi de Picanha Ou melhor De abóbora Uma puta Era uma laranjona Mas a cor Ele cai como uma luva Uma laranjona Sabe o que isso é? Você é uma laranjona A diária do hotel 95 mil Eu acho justo Tem que ser 95 Esperança Canta o hino Fafá Quanto voto, Binha? Claro que não Tem a revista Oeste Faz isso Vou fazer eu Que bobaça E o governo britânico Contribuirá Com 500 milhões Para o fundo Da alazônia Qual alazônia? Aquela que foi Que desmataram Três vezes mais Agora em março E não divulgam mais A desmatamento Essa Ah que a Alemanha Já tinha dado um bi Que é um dinheiro Tipo uma luva Para poder participar Parado da harmonia Dos poderes Junto com o marido Da ministra ET Da natura Ai que nojo Mas eu não posso Com essa A Inglaterra Deus salve a rainha Agora eu morrei Agora eu sei Vidaquim Ai o King E o governo Cortou 4 bilhões Em pesquisas E a Argentina Comemorou Porque vai receber Do BNRS 4 bilhões Me ajuda Mas ajuda De que? Desses 4 bilhões 3 e meio Vai pro bolso Da companheira Da Bortenha E 500 A gente Usa Pra dar uma Enxugadinha No orçamento O desespero Ai Caxias Volta Pra por ordem Nesse galinheiro O desespero De se livrar De Bolsonaro Tá precisando Uma fortuna A mídia Corrupta Mas corrupta Mas corrupta Ai deve voar Só de gol Agora Mas a mídia Corrupta Não vê Ah Mas é normal As diárias São caras Você tem que Fazer em Libra Bando de pilantra Vocês não passam De um bando De pilantra Simples assim Eu só sei Que o falso Cartão Vacinal Do Bolsonaro Era enviado Com o e-mail Com o nome Do presidenciário Aquele mesmo nome Que o PCC Usa Olha Quem que mandou Esse cartão Vos Vigano A mesma patota Que criou O trabalho escravo Lembra Na Serra Galcha É Que criou Yanomani Lembra Trajé Ah Eles criam Não é que eles mentem Eles inventam Verdades Ai Vamos voar Céu de brigadeiro Né Como Vagou voando Voando Que bonitinha A Netflix Já vinha Enegrecendo Personagens Desde há muito É Não é agora Que ela vem Enegrecendo Personagens Pensa que foi Só com a Cleópatra Com a Cleópatra Ela se estrepou Com a Com o Egito Que estão pedindo 700 milhões De dinheiro Mas de quando Ela era crioula A nossa A nossa Cleópatra Desde quando Tem uma outra série Chamada Rainha Charlotte Ai que bonitinha Sabe quem era Rainha Charlotte Era a mulher Do 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 rei George Da Inglaterra 1400 Não sei quanto Sei lá Quando 1600 Mais branca Que pó de arroz Ela tá Leque Ai no começo Ele fala assim Essa É uma obra De ficção Ai que bonitinha Baseada em Fotos reais E o que tem De mucão Mucriolo Mas de onde Saiu isso É muita Lacração Ai 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 É uma lição Dela Isso não é uma lição De história Eles explicam Ou seja Ele já vem Com essa Palhaçada Desde há muito E a Gol Sempre Preocupadíssima Depois da história Daquela palhaçada Da professora Que vai passar Para fora do avião E ai Porque é racismo Não tem nada de racismo Ai Nós Adoramos Não enche o meu saco Vocês também Vai Ou seja Para vasculhar O celular Do Bolsonaro E da Michele Não tem problemas Não toca No celular Do Adélio Ai Nem pensar O Adélio Também Se continuar nessa Vai dar com os dias Contados Lembra do traficante Do helicóptero Saiu E pegaram ele Acabou Estar na paz Do senhor Caxias Você não vai reencarnar Reencarnar Em algum Quartel Por favor Reencarnar Ai Que saudade Da Vale Que que me dá Você só Pensa Em luxo Em riqueza Tudo Que você Vê Você Quer Ai meu Deus Que saudade Da Amélia Aquilo sim É que era A mulher Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Então é isso Eu quero como sempre Agradecer Muito obrigado Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Vocês confiaram a mim A este canal O talento O talento de vocês Muito obrigado De coração Obrigado aos meus amigos Médicos Que nunca se venderam Aos laboratórios E nunca entraram Nesta palhaçada Nunca Obrigado a Felipe Gimenez Pela contagem Pública de votos Avemos de tê-la No Brasil E obrigado a você Que está aí Pelas coisas lindas Que vocês falam Para mim Muito obrigado Eu tenho um canal Privado Chamado Dada Para os íntimos Lá no Telegram Dá um pulo lá Se inscreva É baratinho É 15 reais Por mês Lá eu sou mais direto É o melhor complemento Para esse Ainda mais É o melhor complemento Para esse aqui Um grande beijo Para vocês Tudo de bom Tchau Zenith Tchau Que nojo Fui com tudo Tchau